E aí mano, beleza? Um aviso aí que o Roblox colocou esse novo vestido aqui no catálogo e esse item aqui ele vai tá se tornando um item limited, tá? Então você pode ver aqui, ó, foi feito aqui pelo Roblox e tão falando que esse item vai tá se tornando limited porque é um item de eventos, tá? É um evento aí que já aconteceu pelo visto, não sei muito bem mas esse item aqui ele vai tá se tornando... item não, né? Esse vestido aqui vai tá se tornando limited, você pode ver aí, ó foi feito pelo Roblox, tá custando aí 500 Robux então eu vou tá deixando aí o link do vestido, não é item caso você tá interessado em pegar esse vestido, beleza? Então é isso aí o vídeo, ficou todo mundo com Deus se você quiser, vai no meu servidor aqui do Discord e dá like aí se inscreve no canal e compartilha e é isso aí, falou!